No domingo, o Matão sediou a competição válida para o ranking nacional de ciclismo que homenageia um dos maiores ciclistas brasileiros de todos os tempos, Anésio Argenton. A prova também é válida pela sétima etapa da Copa São Paulo de Ciclismo. Sétima etapa da Copa São Paulo de Ciclismo, a etapa mais importante nossa porque ela está homenageando o Anésio Argenton, ela se chama também Troféu Anésio Argenton que foi o maior ciclista para provas de pista que o Brasil já teve. Então é uma prova muito grande, vem atletas de todo o estado de São Paulo e também de outras regiões do país é oferecido uma premiação também bem bacana, inclusive uma bonificação em dinheiro para os atletas melhores colocados e todas as categorias somam pontos para o ranking geral da Copa São Paulo as categorias são divididas por idade e nível técnico também são quatro baterias ao todo entre as categorias oficiais e também as categorias iniciantes que são abertas para os ciclistas de Matão. O ciclismo hoje é uma das modalidades mais praticadas do país é uma modalidade que em jogos regionais, abertos, somam muitos pontos, traz muitas medalhas para a cidade então há um interesse de fato de que as cidades incentivem esse esporte é um esporte bacana, em contato com a natureza, tem tudo a ver com sustentabilidade então a gente procura promover essa Copa com muito afinco, ela abrange hoje toda a região central e nordeste de São Paulo e contando com o apoio de várias cidades e Matão está voltando para o circuito da Copa São Paulo após uma pausa de vários anos, na década de 90 foram realizadas as etapas em Matão e agora estamos voltando no ano de 2014. Ao todo foram 11 categorias oficiais, desde a Infanto Juvenil até a Veterana passando pelas principais como Elite A, Elite B e Elite C A prova aconteceu na Via Milcia Desbotura, com um circuito de aproximadamente 4 quilômetros de extensão o diretor da Divisão de Esportes, Marcelo Prado, confirmou a importância do evento Eu queria agradecer principalmente ao prefeito Chico Dumont que nos deu essa grande chance de trazer essa etapa é a sétima etapa da Copa Ciclismo de São Paulo e é uma honra para nós sediarmos isso porque é um incentivo grande para os ciclistas de Matão hoje nós temos aí grande número de ciclistas matonenses fazendo esporte esse tipo de esporte, essa modalidade, que é importância para o incentivo para os novos atletas de Matão